Vamos lá com o Denis, goleirão da equipe do Santa Clara que comenta esse empate no tempo regulamentar 1x1 e eliminação, Denis, nos pênaltis 6x5 quero que você dê a sua opinião, como é que você viu a postura do Santa Clara, um grande jogo contra a equipe do Pé do Morro Boa noite, Zé Neto A gente dentro de campo se comportou bem, a gente fez o que o nosso treinador pediu a gente saiu atrás do placar, com garra a gente foi atrás do placar e conseguimos chegar a um empate e seguramos até o final do jogo a partida aos pênaltis infelizmente, dizem que é loteria, mas eu creio que é competência a nossa equipe sai do campeonato de cabeça erguida por ter feito um bom trabalho a gente sai invicto no campeonato, a gente não perdeu nenhuma partida e é isso, a gente vai trabalhar para a próxima competição Qual o sentimento que fica no final, Denis? A gente sai cabisbaixo, que a gente sabe que a gente poderia ter feito um pouco mais com o trabalho que a gente vinha fazendo, a gente sabe que a gente tinha capacidade de ganhar o jogo até em tempo normal, mas é isso Deus sabe o que faz, se não foi para a gente dessa vez mas a gente vai trabalhar e fazer o possível para melhorar Fica uma frustração por não ter defendido nenhum pênalti? É aquilo, Zé Neto Se bem que o Raul também não defendeu, né? O vida de goleiro é isso, uma vez herói, outra vez vilão dessa vez não deu, mas continuar trabalhando para que dê certo não vai ser isso que vai me deixar cabisbaixo e é só trabalhar e fazer com que o meu time cresça e eu também no futebol, é lesbolense Valeu, obrigado, viu? Vem pai, vamos pai